Música Doutor, a partir da assinatura desse termo de cooperação com o CREA Minas, o que muda no trabalho da polícia? É mais agilidade? Sim. O CREA, nós fizemos uma orientação no CREA de como proceder em casos de apresentação de diplomas falsos. O CREA mudou a forma de tratamento dessa documentação, visando facilitar o trabalho da polícia e agilizar também as investigações. Nós temos aqui um delegado específico que cuida exatamente de diplomas falsificados, não só do CREA, mas de outras instituições. E esse delegado, em razão de fazer um tipo de investigação específica, acaba que a investigação dele se torna mais séria, facilitando também o trabalho de investigações relativas ao CREA. Essa rapidez pode resultar, por exemplo, numa prisão em flagrante? Em qual situação? Sim. O que nós recomendamos ao CREA é tentar identificar de forma mais rápida possível, preferencialmente, ainda na presença do investigado, do suspeito, se aquele diploma apresentado é falso ou não. Sendo constatado de imediato uma falsidade, uma possível falsidade daquele documento, basta que o CREA entre em contato com a Polícia Federal, nós temos um plantão 24 horas por dia aqui, com um delegado pronto para atuar, com uma equipe também pronta para atuar, no sentido de ir até o CREA e, efetivamente, realizar a prisão em flagrante dessa pessoa. A pessoa não há arbitramento de fiança, quer dizer que essa pessoa vai ser conduzida para um presídio e, consequentemente, a investigação nesses casos também se torna muito mais rápida e séria. Seria o ideal. Agora, existe também uma troca de informações, esse termo de cooperação, ele prevê uma troca de informações entre o CREA Minas e a Polícia Federal. São informações importantes para a polícia? Sim. Na medida que a polícia necessita de determinados documentos, por exemplo, eu recebo todas as notícias crimes do CREA. Eu percebo que os advogados do CREA, ao instruírem aquela documentação, eles muitas vezes não encaminham o documento original. E eu preciso do documento original. Por quê? Porque se eu preciso fazer uma perícia para saber quem construiu, quem falsificou aquele documento, não adianta me entregar uma cópia, porque se perde vários grafismos ali. Com esse contato, com essa proximidade entre a polícia e o CREA, acaba que esse contato, essa solicitação de demandas, documentos e outras coisas que são necessárias para a investigação, se torna mais célebre. Consequentemente, as investigações se tornam mais rápidas e o CREA, os problemas relacionados aos crimes praticados contra o CREA também são resolvidos de forma mais rápida. Quer dizer, vai mudar uma questão na rotina da polícia que é prender em flagrante uma pessoa que falsificou esse documento público, que hoje em dia é muito raro acontecer, né? Nunca aconteceu. Eu estou aqui na chefia há um ano e meio e nunca aconteceu de chegar um preso aqui relacionado a um diploma falso. E é uma coisa relativamente simples de se resolver. Basta que o atendente, ao receber aquele diploma, verifique a autenticidade ou não daquele documento, junto à instituição que emitiu, que seria via sistemas ou até através de um telefonema, e havendo a suspeita, basta que entre em contato com a polícia, mesmo a polícia militar. A proximidade do CREA, da Polícia Federal aqui, acho que demora cinco minutos até lá, o suspeito não vai conseguir evadir. E a polícia militar, da mesma forma, também está apta a realizar a condução do preso para cá. Não haveria qualquer tipo de problema. E a falsificação de diplomas é um crime muito comum aqui em Minas? Muito comum, infelizmente muito comum. Se você pegar esses jornais de grande circulação aqui do Estado, na parte de classificado sempre está lá. Diploma de formação de curso superior, diploma de graduação. E as pessoas acreditam que aqui estão comprando um documento válido. É uma situação surreal, é incrível. E pagam, às vezes, cinco, seis mil reais por um pedaço de papel que não vale nada. E tentam fazer o registro daquele papel. Então, nós temos aqui um pouco de dificuldade de prender aquela pessoa que fez esse documento falso. Este que, às vezes, os documentos que ele produz ali acabam por gerar aqui dez, vinte, trinta inquéritos. Então, a nossa prioridade aqui é prender a pessoa que fez a falsificação e está difundindo aquilo no mercado e, consequentemente, afetando o CREA e outras instituições. Agora, pelo que a polícia observa, essas falsificações, elas são sempre grosseiras, identificadas facilmente? Ou existem algumas mais elaboradas? Não, a maioria é bem elaborada. A maioria é um documento que realmente se parece com diplomas, assinaturas geralmente são copiadas de diplomas autênticos. E, dando a entender, até para aquela pessoa que comprou o documento, é que ele é um documento real, que é um documento válido. Então, o falsificador do documento, a primeira pessoa que ele tem que enganar é a pessoa que está comprando aquele documento dele. A pessoa tem que acreditar que aquele documento é válido. Ele não está vendendo para ele um pedaço de papel. Então, geralmente, as falsificações são de muito boa qualidade. Tanto é que o CREA, em regra, tem que oficiar as faculdades para que as faculdades informem se aquela pessoa estudou ou não naquela instituição de ensino. Bom, em resumo, tanto o CREA quanto a Polícia Federal estão fechando o cerco em torno dessa prática de falsificação de diplomas, né, doutor? Sim, a intenção é justamente essa. A intenção é, primeiro, tentar difundir na sociedade que aqueles diplomas que são comercializados nos jornais, dando conta de uma formação profissional inexistente, aquilo ali é falso. Um diretor de faculdade não vai queimar o filme por conta de R$ 500 um diploma. Ele não vai fazer isso. Ninguém vai entrar no sistema de uma faculdade e emitir um diploma falso com essa facilidade toda. Isso não existe. Nunca aconteceu aqui daquele diploma ali da pessoa ter realmente lançado uma informação errada dentro da faculdade. Eu nunca vi isso acontecer. Então, eu acredito que se, a partir do momento que nós começarmos a divulgar esse trabalho, divulgar que as pessoas estão sendo presas em razão da apresentação desses diplomas falsos, divulgar que as pessoas que fazem esse diploma e vendem na Praça 7 ou em outros bairros daqui do horizonte estão sendo presas, localizadas e presas, de repente, essa prática diminui um pouco, facilitando o trabalho do CREI e da própria polícia. Lembrando que apresentar um documento falso é um crime de uso de documento falso e construir um documento falso. É crime de falsificação de documento público. Os dois crimes podem dar de dois a seis anos de prisão. Sim, sim. É uma pena relativamente alta. Tanto é que não permite ao delegado nem arbitrar a fiança. A pessoa é recolhida para o presídio, que já é uma situação bastante ruim para o preso. As pessoas que falsificam documentos, elas sempre passam pelo banco, pelos cursos de engenharia técnicos ou elas vão até a metade do curso, não concluem e querem o diploma ou existem casos em que a pessoa nem passou pela instituição de ensino? Olha, existem casos em que a pessoa iniciou o curso e parou. Existem casos de pessoas que já atuam na área como eletricista e de repente resolveu comprar um diploma de engenheiro. Existem pessoas que simplesmente nunca estudaram aquela matéria e resolveram ao abrir um jornal e ver um noticiário comprar um diploma. Em regra, as pessoas nunca colocaram os pés dentro da faculdade. E até a próxima.